tá pra baixo aí, lá pro mato raponga é uma ave? é um ferreiro? que bicho é esse? raponga 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 Isso aqui está canalizando as águas da fonte Para as casas Ninguém paga água aqui E a água não tem cloro, não tem flúor direto da fonte Acredite se quiser, a água aqui tem um gosto bom, é bom de beber A água aqui tem um gosto bom, é bom de beber